Vamos lá! Quer cantar de ao vivo? Quer que eu? Tudo ao vivo! E se eu não é uma paz puta Eu não quero te provocar Te surprei faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me ligar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Assim caso sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada, estou te pegando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar A nossa mão você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor E eu quero ver você morar no motel Estou te esquecendo do meu coração Suas consequências dessa traição Um ponto para tentadores e vilaristas Próxima música dos aroi mais amados do Brasil Vamos embora Segunda música pra dubla Vamos lá Eita É pacota Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco ligo o síndico Será que tem como a moça gritar Mas tio Sei que tá bom Mas as paredes tem ouvido E era pra ser escondido Já que não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer de festa pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar Gente faz amor Gostando de não Tá se recuperando Ouço, ouço, ouço Te virar de barra gostoso Ouço, ouço, ouço Te virar de barra gostoso Galera, dois pontos Última música Para... Eita, eu quero ver agora, viu? Você pode acertar tudo mesmo Vamos embora Vamos ver Descê a música, fazem Eita, a música é grande A música é grande Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Tu tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério Me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Cê tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque eu sei que tá afim Eu já tô chapado Qual era a tua Quem me falou Foi o teu olhar Quando o daí Apagou a luz Vem comigo vai Eu te peguei novinha Pode pá Eu te agarrei novinha Pode pá É sim Do começo Peraí Peraí Quando apagou a luz O que? Eu te agarrei novinha Pode pá Eu te beijei novinha Pode pá Eu te agarrei novinha 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 Acertei É o seguinte Houve uma troca Da ordem Foi certo Porém fora de ordem Galera de casa Vocês acham que valeu ou não? Eu te agarrei O certo é o seguinte Eu te agarrei novinha Pode pá Acertei Te conquistei novinha Pode pá Eu te beijei novinha Novinha Inverteu só a ordem Teve uma troca de ordem Considera ou não Pergunta ao pessoal de casa Gente aí Considera ou não Teve a troca de ordem Vê aí se o pessoal de casa Vai validar ou não Eu te agarrei Ela pega da internet A letra oficial Eu te agarrei Novinha pode pá E conquistei Novinha pode pá Disseram valeu Tá valendo Valeu O público Tá dizendo Valeu Então beleza O público Valeu Então valeu Então Vocês moram no fundo Do meu coração Aí depois eu vou dizer Um negócio que mora no meu fundo Galera de casa Três Para Dois Vem pra cá Vocês dois agora Valeu Se errar as três Eles vencem Porque aqui o jogo É cachito de surpresa Per enquanto Que ainda tem mais um game Né Tem um game Ah é Tem um game ainda Eu nem lembrava Desse game Vamos embora Mais um game Vamos lá Três a dois A deles e a ficha um Tabete chupa Ok minha linda Vamos embora Primeira música Para os dançarinos De data do risco Hoje é o dia que vai mudar A minha vida Por um altar E já vai começar O Brasil tá com uma jovem Tocando A perva do lado Coração acelerado A aliança chegou Igreja lotada O padre perguntou Tem alguém com essa união Aqui presente Vale agora o cálice Pra sempre Eu olhei pra trás Meus amigos chorando Meus amores antigos O solteiro tá brilhando Ainda bem Cair da cama Com o celular tocando Sonhei que tava me casando E acordei no desespero Vida de casada é boa Mas só perdi pra de solteiro Valeu 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 Sonhei que tava me casando E acordei no desespero Vida de casada é boa Mas perdi pra de solteiro Eu disse o que tinha que ser a letra Do jeitinho que a letra tá Galera de casa Galera de casa E aí Vida de casada é boa Mas perdi pra de solteiro Não é mais Olha Sonhei o desenho não acertou O desenho errou O desenho errou Errou Janaina valeu Eu hoje Três errou Vida de casada é boa Só perdi pra de solteiro Mas por Júlio Santos errou Cole errou Errou A galera tá dizendo errou Errado, errado Eu já eu que decido O programa da gente é isso que diz Mestre do cacete Errado Pula em cima dos dois Agora presta atenção Esse cachorro não me aguenta Que eu vou acabar os ossos Eu tô aqui Vamos pra próxima A galera já disse errou Errou, tá errado Quem manda é a galera de casa Quem manda sorriso Essa porra Ó que publiquei Que você não vê não Você não vê não Você não vê não Viu Minha rap Minha rap Minha rap Minha rap que eu não te sumou O celular é meu Eu cancela a transmissão Vamos lá Próxima música Próxima música Simbora Era uma vez O dia em que todo dia era boa Vem, bora que tudo é essa música A cantora é boa Delicioso Mostro E o bom gosto Das nuvens Serem feitas De algodão De algodão Tava pra ser herói No mesmo dia Em que escolheria ser vilão E acabava tudo em lanche O banho quente Talvez um arranhão Boa nessa Boa nessa E a gente Tava pra ser A ingenuidade E você Se aguentando no pão Que Deus e mundos E o universo Tão erasco Pra nossa invasida Passando o colo O carinho E o remédio Vai me lascar A minha filha Tudo volta A ser novo No outro dia Sem muita preocupação É que a gente Quer crescer E quando cresce Quer voltar do início O joelho ralado Dói bem menos Que o coração partido Beleza! Beleza! Gostei, gostei! Vem, vai comer massa! Puxa! Desgruda, desgruda! Parece aquele ar Está com o pé Com o pé Tem uma cara Só para a gente Entendado É, é, é Bota a sala Até mais Olha É